Assim, aí fala oi gente, ela fala oi gente, agora é hora do meu banho, mamãe vai dar banho em mim, lavar meu cabelinho, olha só pra minha cara de barro como sempre, vou tomar banho agora, vamos tomar banho agora, mamãe vai dar banho, mamãe vai dar banho, põe aqui no beijo, vamos tirar a sua roupa, tirar a roupa do neném lindo, da mamãe, porque agora nós vamos tomar banho, tomar banhinho gostoso, né meu neném? Neném lindo, a mamãe vai passar a mesma roupinha aqui hoje, neném lindo, de mamãe, neném lindo, de mamãe, precioso, cadê o precioso? Cadê o precioso? Cadê? Olha lá, o pessoal vai ver você tomar banho hoje, Vai ver o neném da mamãe tomando banho hoje, vai, vai ver, né meu precioso? Deixa a mamãe tirar o outro bracinho aqui, tirar o outro bracinho do precioso, O outro bracinho do precioso, a calcinha, a falda, a faldinha, não é precioso, não é precioso, não é precioso, não é? É, 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 peraí, só um minutinho, tá? É, lindeza de mãe, se a mãe pôr aqui você no coelhinho, pra gente arrumar direitinho, pra gente poder lavar esse beijo, olha lá, olha, 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 cadê o precioso? Vou aqui pra nós lavar esse beijo, lavar esse beijinho, né? Que nós vamos lavar a beijinha do precioso, aí, olha assim, olha, olha só, gente, como que minha mãe me enrola pra poder lavar o meu beijinho, ó, vai lavar o meu beijinho, vai dar pra ele ver você ali, ó, que aqui a mamãe tem bastão, aí nós pega, agulha aqui, de ladinho, ligamos primeiro, aí olha a beijinha, primeiro, tem que proteger o ouvido, peraí, isso, isso, assim, pode ver que não pode entrar água no meu ouvido, gente, não pode entrar água, não, é, é, aí nós pega o champurinho, o champurinho, que nós põe aqui na beijinha, não, sem choro, oi, oi, vamos pôr o pepito aqui na boquinha, pra poder não chorar, aqui o pepito do neném, aí, agora vamos enxabuar, vai cair o pepito, deixa aqui, vamos enxabuar, enxabuar esse beija, lavar aqui embaixo, esse cabelão, que esse cabelo é muito grande, olha lá, gente, eu tô tomando um banhinho, minha mamãe tá dando banhinho, é, aí vamos enxabuar o beijão, protegendo, sempre em ouvidinho, é, amor, é, amorzinho demais, é, amor precioso, cadê o beijão demais, meu príncipe, cadê, é, assim, a mãe não vai pôr o condicionador, não, porque o condicionador tá deixando meu cabelinho muito oleoso, muito, ponto, cabecinha lavada, agora, agora nós vamos para o nosso corpinho, é, agora vamos lavar o nosso corpinho, é, 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 agora vamos lavar o corpinho do meu neném, ó, gostoso, mamãe, não tem como lavar, dando banho aqui, porque o celular não gava aqui, e mamãe tá gravando sozinha, mamãe tá gravando sozinha, é, é, precioso, não dá pro pessoal ver, não dá, mamãe, dá pra ver só assim, aí nós pegamos o sabonete, o sabonetinho, e nós coloca assim, no copinho, é, e mamãe frega, todas as curvinhas, ó, meu príncipe, ó, meu príncipe, ó, mamãe, vamos lavar a brudinha, e todas as curvinhas do neném, todos os seus pezinhos, mãozinha, dá mãozinha, eita, 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 mamãe, eita, vamos lavar aqui nosso rostinho, nosso rostinho lindo, calma, calma, é, 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 mamãe, não pode demorar não, porque tá frio, sabe, tá fazendo frio, gente, então não posso demorar, mamãe não pode demorar comigo no banho, é, ponto, ponto, fala, gente, olha para mim, olha para mim aqui, agora vamos para a toalha, é, 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 vamos secar, isso, oi, 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 tesouro, é, precioso, é, preciosidade, tem que secar rapidinho, porque tá frio, secar bem essa cabecinha, ia ser tão bom se a mãe tivesse um tripé, que aí ia dar para ver certinho, certinho, mas não tem, então tem que ser assim, é, vem cá, mamãe, calma, o neném, para poder trocar de roupa, é, 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 mamãe, acalma, mamãe, acalma o neném, para trocar de roupinha, mamãe, secar todas as curvinhas, tem que secar, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o pessoal vendo você, olha lá, olha lá, se mamãe secar a curvinha do pescoço, secar a curvinha, olha lá, o pessoal vendo o neném, é, é, se mamãe secar aqui, debaixo do baço, debaixo do bacinho, a curvinha do bacinho do neném dela, é, a da perninha, é, é, eita, amordezo, olha lá, olha lá o pessoal, faz assim, ponto pessoal, eu já tomei meu banho, agora minha mãe vai vestir roupa em mim, tá, a gente já volta, é muita fofura, gente, muita, muita fofura, deixa eu mostrar para vocês como fica quietinho esse bebê, olha, olha, olha como é seu apetitinho, gente, olha só, e eu fico quietinho, só olho para sair, porque a água está gostosa, né, olha como o umbiguinho dele, gente, está bem curadinho, vejam, acho que dá para ver, bem curadinho, mas eu continuo curando, viu, gente, toda troca, eu continuo curando com o álcool 70, que a médica pediu, falei, agora eu vou colocar minha roupa, mamãe vai terminar de me vestir aqui, que ela queria só mostrar como eu sou, um tesourinho, pequenininho, mas eu fico quietinho, olha só, olha para mim, olha para mim, meus apeteços de banho, tudo jogado aqui ainda, agora vamos terminar de nos vestir, olha, rapazinho, eu estou de banho tomado, hum, arrotando, nem mamou agora, ué, hum, que cabelo cheiroso, olha, é isso aí, gente, vocês hoje participaram do meu banho, gostaram do meu banho, viu como eu me comporto bem, como eu me comporto bem no banho, pois é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu banho, e não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, para ajudar o canal da mamãe a aquecer, né, então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aqui no banho do Richard, grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijo, olha, senhor, vai quer mamar agora, beijo, beijo, fiquem com Deus, fiquem com Deus, tchau, gente!